Tô no game, nigga, tô pousado, tô armado Não toca nem me é shit Tô no game, nigga, tô pousado, tô armado Não toca nem me é shit Tô no boda com os kings, bem pa'o lados Não toca nem me é click Tô no boda com os kings, bem pa'o lados Não toca nem me é click Tô no game, nigga, tô pousado Não é que tu, não é que tu não me vis Eu sei que tu não me vis Tô armado, tão pousado como os kings Faço shit nesse game Nigga acredita como o Young não tem Dota o armado de free Nigga não desiste, nigga, you think Eu no game, igual mata toda Pela parte pra grana nessa boda Tô como os kings fazendo shit Hits Shirley, a gente fecha nessa boda Não toca nem me é shit Não toca nem me é sil Paral Não toca nem me fiz Fica não faz, não toma this Tá uau, were a nasty Na igreja, na igreja, na igreja, na igreja Tem cara na tua cara, vou parar Disparar, sem parar Mas o meu tá necessitado Se o mamu tá fixe como eu quis Mas não, não E eu não vou dubitar Nem me piar o bolo Almei no black, nigga Vem passar do teu chapado com a mulher que liga Tô no game, nigga, tô pousado Tô armado, não toca nem meu shit Tô no game, nigga, tô pousado Tô armado, não toca nem meu shit Tô no boda, com meus kings Bem paulados, não toca nem meu click Tô prendido numa mata Não sei onde está minha mala Nesse track, não entendo mais nada Não curto e paulada Com couro na mão, tô na quebrada Faço boladas, tive madrugada Vivemos trem, na esplanada Manda vaca no que diz inicio Eu já disse que eu tenho serviço Eu tô pousado com a minha click Fechapado com o meu paradisi Daqui faze fura, ninguém pega a mita Sem travão, com controlo no meu volante Ma capulana, baby, ano bem Só pego gajas que desenham rabo no colante Bata qual é a cena? Bata qual é a cena? Fala qual é a ideia? A gente não para Se para, prepara, pergunta Ou não se passa nada A gente sempre tá guardando Então a gente se capa, rap, rap Tancamos o queiro, tancamos o jacipe Mas não se passa nada Tô no game, nigga, tô pousado Tô armado, não toca nem minha shit Tô no game, nigga, tô pousado Tô armado, não toca nem minha shit Tô no boda com meus kings Bem paulados, não toca nem minha click Tô no boda com meus kings Bem paulados, não toca nem minha click Tô no game, nigga, tô pousado Tô armado, não toca nem minha shit Tô no game, nigga, tô pousado Tô armado, não toca nem minha shit Tô no boda com meus kings Bem paulados, não toca nem minha click Não, 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 tu caminho é clean